Bom dia, bom dia para todos vocês. Gente, olha só, o pessoal que está retornando aqui presencial, vamos sentar no lugar corretamente, por favor. Copo plástico, não pode ficar na sala com copo plástico, ou garrafinha, ou bebe ali no corredor, por favor. Vamos lá. Ou bebe ali no corredor, ou a próxima vez traz a garrafinha. Vamos lá, nossa aula de hoje é aula de geometria. Nós vamos utilizar o livro. Falamos sobre ângulos opostos pelo vértice, e falaremos também sobre bissetriz. Sim, confirma para mim, no livro, Nós já fizemos a página 150 toda? Deixa eu botar aqui para vocês. Ok. Então, aula de geometria. Obrigada, amor. Aula de geometria, no módulo 1. Página 149. Vamos continuar falando sobre ângulos opostos pelo vértice, que é um dos conteúdos da nossa primeira avaliação. A avaliação de geometria vai acontecer no dia 29 de março. Deixa eu ver aqui, eu acho que é 28, só um minuto. Deixa eu confirmar aqui. No dia 28... 29, 29, meu papelzinho. Minha cola aqui. No dia 29... Dia 30 é o nosso de matemática. Então, no dia 29, os conteúdos são ângulos opostos pelo vértice, bissetriz, ângulos, aquele resumo que eu coloquei para vocês no caderno, colateral, alterno e correspondente. Somente esses três conteúdos, por enquanto, para a nossa primeira avaliação. Bom, já iniciamos, né, a fala sobre ângulos OPV. Vamos para a página 149, que eu preciso corrigir a letra C do livro. Vou só aguardar mais uns dois minutinhos, o pessoal que está retornando, tá? Obrigada. Já pode aí, pegando o material. Livro, página 149, para a gente poder iniciar. Estou só aguardando o pessoal retornar do recreio. Cadê, Júlia? Cadê, Júlia? 149. Na 149, nós já fizemos a letra A e a letra B. Vamos fazer a letra C, né? Então, eu vou compartilhar a tela aqui para vocês. O pessoal está retornando aí, aos poucos, né, do nosso intervalo. Nossa aula vai até 11h10, não podemos perder tempo. Então, vamos lá. Eu vou utilizar esse espaço da A e da B para poder fazer a letra C também, porque A e a B nós já corrigimos. Daqui a pouco também eu vou fazer a chamada. Deixa eu pegar aqui o diário 8.1. Vamos lá. Como eu já havia falado na semana passada, os ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes. Ou seja, eles possuem a mesma medida. Ok? Então, aqui nós temos que esse ângulo aqui, 2x mais 3, ele possui a mesma medida do ângulo 2x sobre 3 mais 5. Ele possui a mesma medida de 3x menos 30. Gente, sem condições de ficar com esse ventilador desligado. Liga e senta num lugar que não pegue vento. Liga aí para mim. Não, Vitória, está abafada. Senta num lugar que não pegue vento em você, então. Vamos lá. Olha só. Então, se eles são opostos pelo vértice, eles são iguais. E nós vamos montar a equação para poder resolver. Vou utilizar esse espaço aqui para poder corrigir. Só um minutinho que temos colegas retornando. Então, ó. 2x sobre 3 mais 5. Isso é a letra C, tá? Só estou utilizando o espaço aqui para resolver. A e a B nós já fizemos. Estou utilizando apenas o espaço. 3x menos 30. Então, toda vez que a gente falar sobre ângulo oposto pelo vértice, nós estamos dizendo que os ângulos são congruentes. Que eles possuem a mesma medida, que eles são iguais. Então, para determinar o valor de x, eu igualei os ângulos e vou fazer letra para um lado, número para o outro. Vamos arrumar aqui essa equação. Então, o 2x sobre 3 fica desse lado. O 3x passa para cá subtraindo. Aí vai ficar menos 30. O mais 5 passa para lá, menos 5. Ok? Aqui, gente, nós temos uma fração. O 2x está sobre o 3. O restante que não tem uma fração, a gente pode aí colocar sobre 1. Ó. Sobre 1. Deixa eu até botar aqui logo sobre o 3, para vocês não confundirem. Quando a gente tem uma fração numa equação, nós temos que fazer o MMC. O MMC entre 3, 1 e 1 vai dar o próprio 3. Então, quem quiser colocar aqui na lateral, MMC igual a 3. Quando eu acho o meu MMC, o que a gente faz? Divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima, não é isso? Mais uma vez, o que nós estamos trabalhando aqui? Os ângulos opostos pelo vértice. Quando eu falo oposto pelo vértice, eu quero dizer que eles são iguais. Ou seja, possuem a mesma medida. Como nós não sabemos o valor de x, eu igualei, formando uma equação. Então, nós temos aqui 2x sobre 3, menos 3x, aí eu coloquei sobre 1. Deixa eu chegar esse aqui mais para cá também. Igual a menos 30, menos 5 sobre 1 também. O MMC deu 3, eu vou dividir pelo de baixo e o resultado multiplicar pelo de cima. Vamos lá e a gente vai colocando aqui as respostas aqui embaixo. 3 dividido para 3 dá 1. 1 vezes 2x, 2x. Menos. Agora vamos fazer com a segunda fração. 3 dividido para 1, 3. 3 vezes 3x, 9x. 3, igual. 3 dividido para 1, 3. 3 vezes o menos 35, porque aqui menos 30, menos 5, menos 35. 3 vezes menos 35, vai ficar menos 105. Ok? Vamos continuar resolvendo a equação normalmente. 2 tira 9 e vai ficar devendo 7, menos 105. Lembra, na equação, quando o número que está com x é negativo, a gente multiplica por menos 1 para ficar positivo? Vamos fazer isso aqui. Então, vai ficar 7x igual a 105, x é igual a 105 dividido para 7, x é igual a quanto? 105 dividido para 7 dá quanto? Faz o cálculo aí para mim. 15, muito bem. Já encontramos o valor de x, né? Porém, esse número 1 não quer apenas o valor de x. Ele quer o valor de x e o valor do ângulo. Como eu já sei que o x é igual a 15, eu pego um desses dois. Aonde tem x, eu coloco 15 para poder resolver. Então, eu vou pegar esse de baixo que não tem fração. Professora, mas se eu pegar o de cima, se eles são iguais, vai dar o mesmo resultado, tá? Então, eu vou botar uma setinha aqui. Vamos achar a medida do ângulo. Não é 3x menos 30? Então, 3 vezes 15, menos 30. 45, menos 30. Cada ângulo mede 15. Professora, vai ser sempre o mesmo valor? O valor de x é igual ao valor do ângulo? Não, foi coincidência, tá? Nem sempre o valor do x é igual ao valor do meu ângulo. Foi pura coincidência. Vou chegar a esse aqui, mas acho que dá para ver, né? Direitinho. Melhor diminuir para poder ver tudo logo. Então, na letra C, mais uma vez, nós igualamos. Fizemos letra para um lado, número para o outro. Porém, na letra C, como eu tinha a fração, eu tive que fazer o MMC. Quem não tinha a fração, a gente colocou sobre 1. Achei o MMC. Dividi pelo de baixo e o resultado multipliquei pelo de cima. Com isso, eu elimino os denominadores e faço normalmente. Letra para um lado, número para o outro. x igual a 15. Aí, agora eu pego um das duas medidas. Aonde tem x, eu coloco 15 e resolvo. Dois minutinhos para copiar. Há alguma pergunta? Fala. Tudo ou só uma parte específica? No início, nós colocamos aqui, tá? Que a amiga pediu para explicar novamente. Um lado igual ao outro. Aí, como o 2x está sobre 3 e os outros números não eram, uma fração, não são uma fração, eu coloquei sobre 1. Porque agora eu tenho tudo na fração. Como tem fração, nós temos que fazer o MMC. Então, o MMC entre os denominadores 3 e 1, deu 3. Achei o MMC, aquela regrinha que eu sempre falo com vocês. O MMC, a gente vai dividir pelo número de baixo. E o resultado que der, a gente multiplica pelo número de cima. Então, 3 dividido para 3, 1. Aí, 1 vezes 2x, 2x. Aqui embaixo, eu vou colocando os meus resultados para montar a equação. Agora, vamos para a segunda fração. Mesma coisa. O MMC, que é 3, dividido por 1, 3. 3 vezes 3x, 9x. Eu pego o MMC, divido pelo de baixo. O resultado que eu encontrei, eu multiplico pelo de cima. Repetir o sinal de igual. Vou fazer a mesma coisa com a minha terceira fração. 3 dividido para 1, 3. 3 vezes 35, porque aqui vai dar 35. Fica 105. A partir daqui dessa linha, é uma equação normal. Letra para um lado, número para o outro, acho x. Achamos x igual a 15. Ele quer a medida de um dos ângulos. Então, eu pego ou de cima ou de baixo. Peguei o de baixo, que não tem fração. Então, fica mais fácil de fazer. Então, 3x menos 30. Se o x é 15, vai ficar 3 vezes 15, menos 30. Aí, coincidência que a medida do ângulo é igual à medida do x. Também deu 15. Mas não é uma regrinha, não. Todo mundo já copiou? Podemos ir para o número 2? Ok. Não é para ficar copiando só a resposta, hein? Chegar aqui para cima. Essa número 2, gente, é só uma representação da fórmula. Não vai cair na nossa avaliação. Tá? Ele está só explicando aqui porque os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, uma observação importante aqui que a gente vai colocar. Está perguntando se C é igual a D. Lógico que é igual porque eles são opostos pelo vértice. Fala. Mas quem quiser a explicação, ó. A medida de B mais a medida do C é igual a 180. O ângulo B com o ângulo C, ele forma aqui uma meia volta. Mesma coisa aqui, a medida de A, somando com a medida da letra D, também é igual a 180. Então, se a questão disse que A é igual a B, C e D também precisam ser iguais. Então, medida de C é igual a medida de D. Aqui não precisa de cálculo, tá? É só colocar aí o que ele está pedindo. Aqui o ângulo, a gente bota sempre um acento circunflexo, né? Para poder indicar que é um ângulo. Então, aqui é só para você entender mais uma vez que os ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais. Vamos lá, um minutinho para copiar, para a gente poder fazer os cálculos na 150. Na 150, nós temos duas observações importantes. Quando o ângulo é OPV e quando o ângulo é suplementar, que nós já falamos sobre isso também. Cíntia, o Gilberto colocou. Vamos lá, página 150. Deixa eu colocar os ângulos aqui que está bem clarinho. Ó, o ângulo A. Estão dessa forma que o desenho, para quem está em casa, poder ver. Ah, gente, olha, quem está sem o livro, coloca em aula, 11 do 3, página 150, hein? Para a gente poder fazer o cálculo, tá? Aí bota o número 3 de letra A, o cálculo que eu fizer aqui, você faz no seu caderno. Qual é o seu nome mesmo? Arthur. É porque ele é quietinho. Se fosse Renan, que eu falo, que eu chamo a atenção toda hora, a gente não esquece o nome, né? Que toda hora é Renan, sossega. Júlia, sossega. Aí os quietinhos, a gente, né, quase não chama a atenção. Vamos lá? Ainda mais que o último contato foi o quê? Fevereiro de 2020. 2020. Não vou lembrar. Não lembro nem a semana passada. Bom dia. Vamos lá, olha só. Vamos determinar aqui os valores. na letra A. Como que eu vou saber o valor de A, B e C? Verifica que para mim, o A não está oposto a 45? Se eles são opostos, eles são o quê? Iguais. Então, A é igual a 45. Não preciso nem fazer cálculo para o A. Verifica também que o B, ele não está na mesma posição do A. Está vendo? Então, eles também têm a mesma medida. B igual a 45 graus. Agora, a letra C está formando um ângulo de 180 com a letra B. Correto? Então, nós podemos entender aqui... que B mais C é igual a 180. O B não é 45? 45 mais C é igual a 180. Então, para eu saber o valor de C, C é igual a 180. 45 passa para lá. Menos 45. 135 graus é a medida do nosso ângulo C. De novo. O A eu não precisei de cálculo, porque quando eles são opostos, eles são iguais. Então, A é igual a 45. O B eu também não precisei de cálculo, porque ele está na mesma posição do A. Se eles estão na mesma posição, indica que eles possuem a mesma medida. Mesma posição, eles são iguais. Então, B também é igual a 45. Aí, agora, somando aqui, olhando, né, analisando a imagem do B com o C, os dois estão formando o ângulo de 180. Então, B mais C é igual a 180. Se o meu B é 45, o C é o que falta para 45 chegar a 180. Tenta fazer a letra B sozinho. Eu vou só marcar aqui, ó. O A e o 130 estão formando um ângulo de 180. Então, A é o que falta para 180. O B e o C, eles são opostos. Eles possuem a mesma medida. Mas como que eu vou descobrir o C? Olha só. O C, ele está na mesma posição que o 130. Só o A está na posição diferente, ó. Eu vou botar os iguais com a mesma cor para ficar mais fácil. Espera aí. Não. O A não está na mesma posição do B. Então, somente o A que você vai fazer a continha do 180. O C está na mesma posição do 130. Se o B está oposto a ele, o B também é igual. O A é o que falta para 180. Quatro minutinhos aí para fazer a letra B. Já fez? Ótimo. Aguarda um pouquinho. Pessoal de casa. Certo. Obrigado. Vamos lá. Faltar um minuto. Já fez? Pega a água para mim, por favor. Você deixa o copo ali de um dia para o outro? Não, esse é de hoje, não é? Não, é de hoje. Cheio de poeira. Eu vou dar um pouquinho de água, o balanço tem que ver a água. Mais o A por cento. Vamos lá? Então, olha só. O A mais o 130 é igual a 180. Pessoal de casa, está conseguindo compreender? Quando tem a mesma medida, quando a gente soma e coloca igual a 180, tem a mesma medida quando estão na mesma posição. Quando está um do ladinho do outro, é igual a 180, tá? Então, vamos lá. Quanto que vale o A aqui, gente? Pessoal de casa, quanto que vale o A? Pessoal de casa, 50, muito bem. 50. Aí, agora, o B... Quanto faz? Não. Ó, B e C são iguais, que estão na mesma posição do 130. Então, B e C igual a 130. Então, B e C são iguais, Todo mundo de casa, ok? Na letra C. Vamos lá. Deixa eu marcar aqui. A. Está formando o ângulo. De 180 aqui com 45. Se a gente colocar o B e C na mesma reta aqui. Nós vamos ver que o B. Está do lado oposto do A. E que o C. Está do lado oposto do 145. Essa é a única dica que eu posso dar. Para que você faça a letra C. Acha o valor de A. Achando o valor de A. Você já vai saber o B. E o C. Já marcamos ali as cores. Enquanto vocês pensam e vão fazendo. Eu vou fazer uma chamada rapidinho. Só um minutinho que eu acho que tem alguém tentando entrar na aula. Rebeca. Bom dia, Rebeca. Bom dia, Rebeca. Só um minutinho. Estamos na página 150 de geometria, tá? Fazendo aí a atividade. Letra A e B. E vamos fazer a letra C agora. A é o que falta para 180. Aí, se fizer, vai falar. Ai, falta de respeito. Evita. 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 Vamos lá, gente. Fazendo aí a letra C. Enquanto eu vou fazer a chamada. Número 1, Ana Bárbara. Presente. Ana Clara. Ana Clara, tá aí? Arthur. Breno. Daniel. Ó, tem que responder, senão vou voltar a falta. Não tô vendo a tela para ver quem tá aí. Daniel, tá aí? Diana. Diana, tá aí? Ah, sim, mentira. Ok. Ellen. Gabriel Cabral. Aqui. Gabriel Ribeiro. Presente. Gabriel Soares. João Gabriel. Número 11, Gabriel Soares. 12, Júlia. 13, João Gabriel. 14, João Pedro. 15, José Augusto. Júlia, tô aqui. João Pedro. João Pedro. É melhor olhar, que vocês demoram muito para responder, gente. José Augusto, não está aí. Júlia Lima está. Júlia Paixão. Júlia João. Júlia Lima. Júlia Lima está aqui. Júlia Lima. Queemili. Pedro Lucas. Presente. Rafael. Rafael. Rafael, tá aí? Rafael, tá aí? Rebeca. Renan Sabrina Stephanie Tiago Tia Rebeca tá aqui, tá? Vitória, coloquei Yasmin e Ivo Pode sair não, não acabou a aula Não, não acabou não, eu dei um tempinho pra fazer Vamos lá Júlia, vira pra frente, abençoada A mais 145 é igual a 180 Então A é igual a 180 menos 145 O A é igual a 35 graus Então se o A é 35 O B que está do lado oposto Também é 35 E o C Está do lado oposto do 145 Então C é igual a 145 também Dois minutinhos pra copiar Pra eu poder explicar como que faz a número 4 Tem uma questão Depois, lógico, né? Assim que a gente terminar o conteúdo no livro Nós vamos fazer revisão no caderno até o momento do teste Lembrando Os testes eles vão acontecer No horário após a aula Todos vão fazer online Pela plataforma em casa Igual ano passado De manhã Horário normal Aí a tarde vocês farão em casa Pessoal que já está em casa, né? Também Farão no horário da tarde Ou no final do dia, tá? Não deixem de fazer naquele dia determinado Pra não acumular Um minutinho aí pra terminar de copiar a letra C Na número 4 Vou colocar aqui o ângulo Olha só Esses ângulos aqui Eles estão do lado oposto Tá vendo? O nome desse ângulo é alterno Escreve aí pra mim Alternos externos Porque estão do lado de fora Ok O nome desse ângulo Do par de ângulos Alternos externos Porque eles estão de lados alternados Um tá na esquerda Outro na direita Quando nós temos Essa posição de ângulo Um do lado esquerdo Outro do lado direito Nós chamamos eles de alternos Os alternos Como eu já havia colocado no caderno Eles são iguais Então pra gente achar o valor de X Vamos montar aí a equação 3X menos 55 Igual a X mais 45 Não Dá no mesmo Vamos lá 3 minutinhos pra fazer a conta aí Da letra A Eles são alternos Porque um está do lado esquerdo Outro do lado direito Mesma coisa na letra C Ó Um do lado esquerdo Outro do lado esquerdo Direito Eles também são alternos Porém o nome É internos Porque eles estão do lado de dentro da reta Oi Não Então se eles são alternos Eles também são iguais Já vou deixar montado aqui Que qualquer coisa Fica pra casa Essa atividade Se não der tempo de fazer tudo Fala Yasmin Aí o 45 Isso Vai ficar Menos 55 Menos o 45 Pode 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 Vamos lá, já pode fazer a letra A e a letra C Mais X não, menos X Dois Quatro Vamos lá, de novo, gente Essa parte aí, desses ângulos da posição Vai cair no teste, mas nós vamos também treinar bastante no caderno, tá? Pela posição, nós já verificamos que a A é alterno externo Porque está do lado de fora da reta E a C é alterno interno, porque eles estão entre as retas Os alternos são iguais, vamos lá Letra para um lado, número para o outro O X passa para cá, menos O 55 passa para lá, menos também 3X menos 1, 2X 45 tira 55, fica menos 10 Ah, desculpa, o 55 passa para lá somando 45 mais 55, 100 X é igual a 100, dividido para 2 X é igual a 50 graus Verifica aí se você não errou o sinal Sinais iguais você tem que somar Você deve ter subtraído Então, sinais iguais Menos com menos você repete e soma Isso E aqui, 1 tira 3 vai ficar menos 2 Que aí na hora de dividir vai ficar positivo Aqui, mais fácil ainda X é igual a 85 Menos o 45 X é igual a 40 Coloca aí para mim X é igual a 40 40 graus A letra B Eles estão do mesmo lado E na mesma posição O nome da letra B é correspondente Se eles estão do mesmo lado Na mesma posição Eles são correspondentes Lembrando, resposta no livro A lápis, tá? No caderno também A resposta de preferência A lápis Não, agora ele já começou De caneta finaliza Mas na próxima já sabe Vamos, Kêmely Copiar aí rapidinho Para eu passar para B e C B e D, né? Desculpa Vamos lá, ó Na letra B Eles são correspondentes Eles são correspondentes Eles, ó Eles estão do mesmo lado Na mesma posição Isso indica que eles são iguais E a letra D Eles estão do mesmo lado Na posição diferente O nome Colaterais Internos Porque estão do lado de dentro Coloca aí pra mim Na letra D Por favor A letra B Eles são correspondentes Então eu vou deixar montado aqui Para que vocês façam em casa 2X igual a 150 Resolve em casa A letra D Colateral Eles não são iguais Tem que somar E colocar igual a 180 Monta a continha Para fazer em casa Na próxima aula A gente finaliza E fala sobre bicetriz Ok? Gente, mas que falta de educação Eu... Júlia E Sabrina Senta, por favor Eu ainda não liberei Eu não terminei de falar No meu relógio Ainda faltam um minuto Vocês já estão pegando o material E saindo da sala Que isso? Aguarda Que eu ainda também não liberei Então, gente Ó Letra B e D Da página 150 Para terminar de fazer em casa Tá bom? Beijinhos Até amanhã Tchau Tchau E aí Tchau Obrigado.